Olá, nesse vídeo vamos demonstrar como corrige o problema de risco em cópia e na digitalização das multifuncionais. Neste vídeo estamos utilizando, por exemplo, o modelo Samsung ProExpress M4080FX. Mas isso aí você pode comparar com outros modelos multifuncionais que utilizam o ADF, ARDF, DADF, vai depender qual é a tecnologia empregada. Então, nesse caso, nós simulamos aqui o erro, eu tirei uma cópia e ela saiu com um risco, um risco na vertical aqui de fora a fora. Esse risco geralmente acontece quando vamos digitalizar o documento e geralmente passa um branquinho ou tem alguma sujeirinha, algum grude, que acaba passando pelo mecanismo aqui e ficando no espelho. Nesse caso aqui, eu simulei, eu passei um branquinho aqui, de fora a fora. Então, para resolver, é apenas limpar o espelho aqui com um pano úmido, com álcool, para tirar a sujeira. Tanto aqui nesse vidro aqui, como no vidro maior também, que aqui nesse caso, na hora que ele faz a leitura, ele pode fazer vários pontinhos na impressão ou na digitalização. Alguns equipamentos que fazem a leitura dupla, que ele passa de uma vez, já lê os dois lados, ele tem um espelho aqui, vidro de leitura, e tem outro aqui. Então, se atentar, se o outro espelho também aqui não está sujo. Como é que eu faço para saber, para descobrir onde está a sujeira? Eu faço a impressão, e nesse caso, como nesse modelo ele lê os dois lados, tem os dois espelhos, a sujeira ele pegou no verso, que é esse espelho aqui que faz a leitura. Então, eu só aproximo aqui, coloco no meu ponto de referência, que é aqui essa setinha, e acompanho onde está vindo o risco. Está vendo que ele vai encontrar aqui a sujeira de branquinho, então eu sei que é aqui. É que aqui está bem escrachado mesmo, mas tem casos que é só um pontinho de nada aqui, um grudezinho, que às vezes a olho nua, se você olhando assim, você não enxerga, né? Então, pegue o pano úmido, passa aqui com o álcool, e aí você resolve esse problema. Então, aqui, para efetuar a limpeza, eu vou pegar um pano, uma panela, um pano que não solta muito pelo, tá? Que o pelo também pode ficar grudado aqui, e acabar não resolvendo. Então, eu pego o álcool, de preferência aquele álcool 70, que ele sai mais fácil que se tiver algum sujeira. Então, eu passo aqui, e eu passo em uma direção só, e tiro toda a sujeira que possa estar aqui. No meu caso, como esse aqui tem os dois espelhos, né? Os dois leitores, então eu passo aqui também. Depois, aqui no vidro também eu posso passar, bem de leve, tá? Para não forçar o vidro. Eu espero secar, e aí eu faço o teste de novo. Lembrando que a impressão estava saindo assim, né? A cópia é a digitalização. Então, agora vamos pegar aqui um ou outra folha. Eu prefiro usar a folha branca aqui, que dá mais evidência, se tiver alguma sujeira. Vou aqui em copiar. A impressão saiu aqui. Então, limpia. Então, limpia.